Música Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSoja Mato Grosso Música Mas é o mais próximo da área indígena, né? A gente fica com muito receio, porque ontem éramos legalmente questão de documentação e hoje está essa insegurança aí O que já foi investido aqui passa tranquilamente de 10 milhões Maquinário e reforma de área que é muito caro, né? A nossa família está em cima, a gente mora em cima daqui, né? Se perder, não sei Isso aqui para nós é a nossa vida Não consegue investir na área, não consegue fazer um financiamento, não consegue fazer um projeto Não consegue fazer nada A gente trabalha aqui só no peito e na raça Com essa incerteza a gente não sabe nem como vai ser o futuro aí na venda da própria produção Consta em alguns sites como área indígena Toda área, 100% A única coisa que é minha dessa área é o ITR Esse está no meu nome, todo ano ele é fiel Os benefícios você não tem Em 2018, simplesmente a área indígena invadiu 50 metros dentro da minha propriedade Pegando mais de 17 hectares Numa escritura de 1.500 hectares E é onde é que a gente não consegue fazer mais nada Com toda a documentação que a gente tem, a gente, vamos dizer assim, está barado em tudo A gente tem que chorar, porque a gente sofre Nós atendimos esse público com investimento Atendi esse público com custeio Mas hoje, infelizmente, quando você vai gerar um documento chamado Croqui Ele já parece que essas áreas estão sobre demarcação de área indígena E a gente não consegue fornecer o crédito, infelizmente O cartório também não consegue registrar a cédula E eles não conseguem dar essa área de garantia para nós Estão pegando mais ou menos uns 8 mil hectares de planta de soja O hectare é 600 sacas de soja o hectare Está dando um prejuízo provavelmente de uns 750 milhões de reais Só para mim Nós temos prova que nós somos donos dessa terra Se a questão está judicializada, nesses casos, o judiciário vai ter que dizer a solução para esse conflito Eu acho que é perfeitamente possível compor isso e resolver de forma pacífica Inclusive, uma das vertentes da FUNAI é a pacificação de conflitos A agropecuária é a principal renda do município De acordo com o setor produtivo, a impossibilidade de produção nas propriedades envolvidas na extensão de áreas indígenas Pode causar um impacto de mais de 20% na arrecadação de Bras Norte Vai ter que reduzir, vai ter que se readequar totalmente a uma nova realidade Em vez de ter pujança e crescimento, estaria entrando num retrocesso No próximo episódio, você vai ver que diante do impasse, tanto o FUNAI quanto o setor produtivo Defendem a aprovação da PL 490 Projeto de lei esse criado em 2007 Que proíbe as ampliações de reservas já homologadas E faz as demarcações das áreas tradicionais ocupadas Bom é que todos nós pudéssemos viver em harmonia, em união Essa situação não pode continuar do jeito que está Nós precisamos resolver isso Patrulheiro Agro A voz do campo sem fronteiras Apoio a ProSoja Mato Grosso Apoio a ProSoja Mato Grosso